Eu sempre quis uma capa e tive uma ornete Eu sempre quis do meu lado só paniquete Eu sempre quis do meu lado só as belas E agora eu conquistei logo minha mansão na favela Eu sempre quis do meu lado só paniquete Eu sempre quis do meu lado só as belas E agora eu conquistei logo minha mansão na favela Estourei o chão, agora eu tô contando Agradeço muito a Deus pela vida que vou levando É desse jeito sempre invejar não é comigo Prefiro contar dinheiro do que contar inimigo Nós é protegido, totalmente blindado Contra invejoso e contra os recalcados Nós leva no sorriso disfarçando a tristeza Pra nós ficar vilex e jogar o chandão na mesa Eu sempre quis uma capa e tive uma ornete Eu sempre quis do meu lado só paniquete Eu sempre quis do meu lado só as belas E agora eu conquistei logo minha mansão na favela Eu sempre quis uma capa e tive uma ornete Eu sempre quis do meu lado só paniquete Eu sempre quis do meu lado só as belas Agora eu conquistei logo minha mansão na favela Me, me, be cerveja, percebem, mas paciência não sabem Eu sempre quis do meu lado só as belas Eu sempre quis do meu lado só as belas Eu sempre quis do tá Eu sempre quis fazer mais